Há um ditado popular que diz Aqui se faz, aqui se paga. Mas, pessoas comentam que nem sempre isso parece acontecer. Muitas vezes, quem faz as coisas aqui não apenas parece não estar pagando nada, como parece estar progredindo na vida, crescendo, ficando cada vez mais feliz, mais poderoso. Mas, essa sensação se dá por uma interpretação equivocada que nós temos sobre as leis do universo e sobre a dimensão da nossa própria vida. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes somos apressados, acreditando que a pessoa precisa sofrer imensamente agora, de imediato, nesse momento. E esquecemos que somos seres eternos, que tudo virá no tempo do universo, e não no nosso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa percepção sobre o tempo é totalmente diferente da percepção universal do tempo. Segundo, muitas vezes, queremos que o castigo seja aquele castigo que nós imaginamos ser o correto para aquela pessoa, o castigo ideal. Isso, em nossa arrogância, de acharmos que temos capacidade de entender o tipo de experiência que cada pessoa precisa passar para evoluir, para despertar sua consciência na vida. E, pior, não percebemos ainda, olhando para aquela pessoa, os vários castigos que já estão acontecendo na sua vida, que não estão, assim, aos olhos do público, não são facilmente perceptíveis para quem vem de fora, mas estão sendo vivenciados no interior daquela pessoa. E é por isso que nós temos tantas pessoas, muitas vezes ricas, famosas, que não apenas sofrem de depressões profundas, como muitas vezes chegam até a se matar. O que a gente vê por fora não é necessariamente o que está acontecendo por dentro. E terceiro, o mais importante de tudo é pensando no castigo, que queremos que as pessoas paguem. Mas erramos ao acreditar que o universo castiga. O universo, gente, é amor incondicional. Ele não castiga ninguém. Então, cada um pode fazer o que quiser e não há consequências para isso? Claro que não. Para tudo nessa vida há consequência. A lei da causa e efeito é uma lei universal da qual ninguém escapa. Mas, experimentar um fruto ruim na nossa vida, na nossa jornada, não aparece como um castigo na vida de ninguém, mas sim como um aprendizado. Nós somos co-criadores. Temos o livre-arbítrio para viver infinitas possibilidades neste mundo. cada possibilidade dessa representa uma experiência diferente. Então, nós tomamos decisões a cada instante de nossas vidas. Vamos para cá ou vamos para lá? Que caminho que a gente escolhe? E cada caminho escolhido representa uma experiência diferente. e assim a gente vai tomando decisões a cada instante. E não existe uma decisão certa ou uma decisão errada, um caminho certo ou um caminho errado. Não. Essas decisões são apenas baseadas naquilo que a nossa consciência individual acredita que é o mais correto naquele momento específico. Experimentaremos, então, o caminho do jeito que a gente quis. e lá na frente vamos encontrar, sim, um fruto bom ou um fruto ruim, que são as consequências da minha escolha. Conforme eu experimento aqueles frutos, eu vou me tornando mais sábio para que em um futuro, numa situação similar onde eu tenha que decidir, eu talvez tome uma decisão diferente. Começa a mudar quem eu era a partir daquilo que aprendi, a partir dos frutos que eu experimentei. Só que existem experiências mais longas, caminhos maiores e experiências mais curtas, caminhos mais curtos. Tanto faz em qual eu estou, o universo é matemático. Todo mal que fizermos está plantando sementes no nosso caminho de frutos desagradáveis que nós vamos colher lá na frente. e às vezes de fato num caminho longo é só no final da vida ou mesmo após a morte ou ainda em outra vida que começaremos realmente a experimentar esses frutos. Percebendo então tudo de errado, de amargo que fizemos. Que toda aquela riqueza, aquele poder que nós colecionávamos, que lutávamos tanto para conseguir em geral menosprezando as outras pessoas, maltratando, passando por cima de quem fosse, não tinha valor algum. E implanta-se em nós o fruto do arrependimento, da tristeza consigo próprio, da necessidade de reparação futura, porque tudo que a gente desequilibra nesse universo nós somos obrigados a reequilibrar. na necessidade de recuacionar também relacionamentos diversos que foram afrontados ao longo do caminho. Necessidade de preencher um vazio na alma intenso que nos deixa angustiados. Necessidade de reencontrar o caminho para o despertar da consciência, de se reconectar, de se reaproximar com o Criador agora que a gente se distanciou. Enfim, um mar de consequências desagradáveis que a pessoa terá de enfrentar nesta vida ou em outras. Não como castigo, mas como lei do karma e da reparação. E neste caminho a pessoa sofre, se revolta, se amargura, entende que o universo inteiro está contra ela, mas estamos apenas resgatando certas situações que nós mesmos desequilibramos. E tanto maior será esse sofrimento quanto maior houver sido o desvio. Porque os desvios grandes são feitos por egos grandes. Os egos menores fazem desvios menores. Mas quem sofre é sempre o ego. Então, nós vamos sofrer na proporção do tamanho do nosso ego e na proporção do tamanho do nosso desvio. Enfim, aqui se faz a plantação de diversas sementes diferentes. E aqui ou ali se colhe os frutos de cada semente plantada sem deixar nenhuma única para trás. Então, se queremos comer frutos saborosos na vida, plantemos sementes de boa qualidade. Um forte abraço, muita luz e até já! e até já!